As canseiras desta vida Tanta mãe envelhecida A escovar, a escovar A jaqueta que a comida Ficou ferrado a brilhar Cozinheira que se esmera Faz a sopa de miséria A contar, a contar Os tostões da minha férias E a panela a protestar Dás as voltas ao suor Fim do mês é dia trinta E a sexta é depois da quinta Sempre de mal a pior E cada um se lamenta Que isto assim não pode ser Que esta vida não se aguenta O que é que se há de fazer? Corta a carne, corta o peixe Não há pão que o preço deixe A poupar, a poupar A notinha que se queixa Tão difícil de ganhar Anda a mãe do passarinho A acartar o pão para o ninho A cansar, a cansar Com a lama do caminho Só se sabe lamentar Dás as voltas ao suor Fim do mês é dia trinta E a sexta é depois da quinta Sempre de mal a pior E cada um se lamenta Que isto assim não pode ser Que esta vida não se aguenta O que é que se há de fazer? É mentira, é verdade Vai o tempo, vai a idade A esticar, a esticar A ilusão de liberdade Para morrer sem acordar É na morte ou é na vida Que esta chave escondida Do portão, do portão Deste peco sem saída Qual será a solução? Dás as voltas ao suor Fim do mês é dia trinta E a sexta é depois da quinta Sempre de mal a pior E cada um se lamenta Que isto assim não pode ser Que esta vida não se aguenta O que é que se há de fazer? 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 Para morrer sem acordar